Olha só, quem nos trouxe a pergunta foi o Walter Gonzalez Gonçalves Dias. Ele perguntou assim pra gente, meu extrato está atualizado, consta uma margem de RMC, será verdadeiro? Bom, o seu extrato se estiver constando como margem disponível, mas você nunca fez a contratação, sim, é verdadeiro. Agora, se estiver constando uma margenzinha, uma margem pequena, por conta de você já ter contratado a sua margem, essa margenzinha pequena, por conta do aumento salarial, essa não pode ser contratada no momento, tá certo? Então, precisa avaliar o seu extrato e verificar a possibilidade realmente de contratação, ok? Próxima pergunta, quem nos trouxe foi Maria Otília Florenço de Melo. Ela perguntou assim, mas só quem recebe o benefício pode fazer empréstimo? Bom, vamos lá. O empréstimo consignado, ele é liberado para as seguintes categorias, tá? Para quem é aposentado, para quem é pensionista, para quem recebe BPC Loas, também para quem recebe pelo INSS, tem representante legal e para os servidores federais, tá certo? Para todas essas categorias, o empréstimo consignado é liberado. Se não for dessas categorias, aí sim só tem disponível o empréstimo pessoal, ok?